Olá pessoal, quem fala aqui é Raiza Leão, eu sou a atriz e eu tô apresentando mais um episódio de Cartas para uma jovem atriz. Eu tenho que falar com essa menina que tá vindo por aí. Ela é muito gata, ela é muito talentosa e eu tenho certeza que vocês acompanham ela nas novelas, nas series, no Instagram. Então, acompanha aí a entrevista da nossa queridíssima Giovana Cordeiro. Não esqueça de acompanhar a gente na rede social, no Instagram, no Facebook, arroba o canal Cartas e dá o joinha pra gente aqui, se inscreve no canal, tá bom? Beijo, deixa seu comentário aí. Giovana, obrigada pela participação. É muito importante atrizes engajadas como você falar sobre arte, pra galera que tá começando, pras pessoas que se interessam por arte. Obrigada. Imagina. Obrigada a você realmente pelo convite. Foi uma surpresa, fiquei muito feliz de você ter lembrado das nossas histórias lá da Cal, breves, mas foram bem importantes. Giovana, você pode falar um pouco sobre como é que a arte entrou na sua vida, como é que foi a sua passagem pela Cal, sua formação? Então, a Cal foi muito importante pra mim, muito assim, pra me direcionar e pra eu entender o que eu queria fazer dentro do que eu tinha escolhido, né? Porque a minha referência era muito audiovisual. Assim, onde eu moro, a gente não tem tanta cultura, assim, Rio de Janeiro, a gente não tem tanta cultura de teatro, mas ainda assim, onde eu moro, recreio, não tem teatro. E minha família não estimulava esse lado. Então, a minha referência era muito audiovisual e aquilo me causava uma curiosidade, de alguma forma. E eu não entendia do meio, eu não entendia como funcionava, mas aquilo que tava acontecendo me encantava. O fato de poder ser outras pessoas e de viver outras experiências, isso é o que mais me fascina dentro da profissão. E aí, eu tinha cursado, antes da Cal, fiz um período, em outro curso de teatro, e eu não me adaptei nem um pouco, assim, nem um pouco. Eu falo que eu sou grata a Cal porque eu senti que dentro das possibilidades, né, a Cal, ela englobou muita coisa importante pra mim. E me deu muitas possibilidades de experimentar. A gente tem muito medo, às vezes, de arriscar, e a gente fica esperando muito as pessoas fazerem pela gente. E a Cal abriu portas, eu tive ideias lá dentro com outros amigos e a Cal sempre abraçou. Isso foi muito bom, porque eu não tinha nenhuma experiência profissional e lá dentro eu pude, de uma forma muito profissional, fazer um projeto acadêmico. Então, enfim, aí eu saí desse lugar sentindo que eu precisava descobrir um pouco mais. Eu achei muito reduzido, eu falei, não pode ser só isso. E hoje eu vejo que tem muitos cursos que são muito reduzidos. E eu converso com outros atores da minha idade, que estudam, e eu vejo, mas calma aí, é assim que vocês estão aprendendo a fazer teatro? A Cal, eu achei que me abriu a mente pra uma outra coisa. Você acredita que tem uma missão na arte? Você acabou de, né, você participou da criação do Cal na Roda, mas eu quero saber se você tem uma missão na arte. E qual é essa missão? Você acredita que tem essa missão? Muito. E é uma coisa que a gente vai descobrindo aos poucos. Eu acho que se a gente não acha ela, a gente para de produzir mesmo. Hoje em dia, pra mim, é um pouco diferente, assim. Antes eu me questionava sobre isso, eu achava que era comunicar através da arte. Só que quando você trabalha com o público numa televisão, você não é mais personagem só. Você é pessoa física e as pessoas querem saber de você. Então, quando eu percebi isso, eu tinha muito medo dessa responsabilidade de comunicar alguma coisa pras pessoas. Muito medo. Porque às vezes você defende uma peça e você vai com o ponto de vista do autor, ou então você não, você não concorda, você não monta ela. Mas as pessoas procuram saber de mim as coisas. E eu falei, gente, como é que eu vou ser influenciadora? Que é isso, hoje em dia, não é influenciadora? Como é que eu vou ser influenciadora pra alguém? E eu tinha bastante medo disso. Eu tinha um pouco de resistência com essas coisas de redes sociais e tal, mas aí eu fui deixando a coisa acontecer. E eu descobri que a gente tem uma grande responsabilidade. Eu acho que ainda mais por estar comunicando com o público dessa forma direta. Eu tenho, enfim, eu tenho um projeto à parte da minha vida de atriz, que lida um pouco com a autoestima e com o lado feminino. E elas se sentem confortáveis pra falar o que elas estão passando comigo. Porque, de alguma forma, eu falo que elas têm que aguentar firme. E que a gente troca com isso. E eu me sinto responsável por responder todo mundo. Porque a pessoa tá falando comigo, tem uma pessoa falando ali comigo. Eu, como atriz, ainda prefiro, como eu sei que eu lido com um público muito grande, eu prefiro tomar cuidado com algumas coisas, mas a gente tenta passar uma coisa que conforte, né? Conforte de alguma forma. Que torne a vida mais tranquila e mais leve, porque não é nem um pouco. Eu quero saber se alguém te inspirou a seguir esse caminho. Alguém da sua família, um ator que você seja fã, uma atriz. Eu dei uma entrevista, é a coisa mais óbvia, mas eu dei uma entrevista antes de fazer Outro Lado do Paraíso. E perguntaram isso, assim, se alguém me inspirava ou se eu tinha um sonho de contrassinar com alguém. E eu ouvi muito. Eu não sei se é porque eu tive aula com o Fernando Bori e ele falava muito da Fernanda Montenegro. Ele falava muito dela, contava várias histórias. Eu ficava fascinada com aquela mulher. Lembro que uma vez eu trabalhei num evento, ela apareceu e eu fiquei fascinada. E depois que eu a conheci pessoalmente e pude vê-la trabalhando, eu comecei a admirar mais ainda. Porque ela é tudo isso que falam e muito mais, assim. Óbvio, eu tava com a Laura Cardoso, eu tava com o Lima Duarte, mas a Fernanda, ela tem um respeito pela profissão, que é muito inspirador, assim. A gente gravava o dia inteiro e ela, no final do dia, já tinha gravado várias cenas, a gente falava, Fernanda, o diretor falava, se você quiser, não precisa ajoelhar. Ela, não, meu filho, eu sou do teatro, eu vou ajoelhar. Quase com 80 anos, ela era a única que participava de toda a preparação, assim, da geração dela. Ela participou de toda a preparação. Fazia tudo o que a gente fazia, corria. Eu falei, gente, onde essa mulher tira energia pra fazer isso? E ela é incrível, ela é incrível em tudo. E de uma forma despojada. A gente acha que ela vai ser, né, uma coisa intocável. E ela é muito humana, sabe? Ela me inspirou demais, assim, demais. Mas o Fernando Boric também foi uma pessoa que me inspirou muito. Eles têm uma juventude pra fazer aquilo, sabe? Você olha e você fala, gente, essa mulher deve ter uma dieta super regrada, que ela tá ótima e tal. Não é isso, não é isso. Não é sobre isso. É sobre a mente dela funciona muito bem. Ela tá sempre muito atenta ao que tá acontecendo. E ela tem muito carinho com as pessoas e muito respeito à profissão. Muitos sonham em ser ator. Que conselho você poderia dar pra essa galera que tá começando? A Fernanda deu uma entrevista. Dona Fernanda Montenegra. Deu uma entrevista que ela falou. Eu diria pra desistir. Maravilhosa. Mas eu acho que a gente tem que entender o que é profissão mesmo. Assim, todos os lados vão ter uma dificuldade, assim. As pessoas costumam dizer, ah, ator de teatro, ator de TV, ator de cinema. Pra mim isso não existe. Você é ator. E dentro de cada coisa tem a sua dificuldade. Você tem que entender o que é. O que é trabalhar na televisão e ter aquela correria, que é uma loucura, de gravação. E entender o que é ser reconhecido na rua. Eu vim agora de metrô ali. E no metrô as pessoas sabem, ah, Cléo, você sabe. O que é isso, assim? O que é lidar com isso? O que é lidar com o teatro e com a falta de incentivo? A dificuldade pra conseguir um patrocínio? E de se manter? Você tem que entender todos esses lados pra você querer ser ator. E eu acho que só permanece quem entende isso e supera essas coisas pelo fato de estar fazendo o que realmente ama. Tem uma ilusão muito grande. Eu acho que hoje, por conta das redes sociais também, as pessoas ficam um pouco... Confundem o que é arte, o que é ser ator e o que é só você ser uma pessoa famosa e conhecida. Que tem o seu mérito também. Tem o seu mérito, mas são coisas diferentes. E uma coisa não anula a outra, mas uma coisa também não necessariamente tem a ver com a outra. Nós estamos passando por um momento muito difícil na política, né, Joana? E a arte parece que não tem valor nenhum pra essas pessoas que estão no comando, vamos dizer assim. O que você tem enxergado da arte nesse cenário caótico? Tem uma coisa que a gente já fala há muito tempo que é óbvio, assim. A gente não, a gente quer, mas essas pessoas que estão no poder, elas não querem mentes pensantes. Por isso que a educação tá abandonada, por isso que a arte tá abandonada. A arte alerta, a gente amplia a nossa visão. E não é interessante ter pessoas inteligentes, né, sabendo votar. Pra eles isso não é interessante. A primeira coisa que vai ser cortada vai ser a arte. Eu acho que o cenário não vai mudar, nem tão cedo. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas isso requer um tempo. E tá todo mundo só preocupado com o que vai ser feito em quatro anos, né? Ninguém tá querendo deixar um legado muito maior do que isso, porque não tem proveito. Não vai ter meu nome assinado, vai ter o nome de outra pessoa. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de produzir e de alertar e de tentar aproximar e usar as armas que a gente tem. Parar também com esses preconceitos disso que eu falei da rede social, da TV, do cinema. E agregar. Nós não somos, entre a gente, nós não somos adversários. A gente tem que lutar junto pra coisa funcionar e resistir. O teatro não vai acabar. A nossa arte não vai acabar. Sempre vai ter alguém ali resistente. Então, a gente tem que saber se transformar também junto com a sociedade. Voltando sobre a faculdade, você pode colocar a sua opinião sobre a importância de um ator fazer uma faculdade, de ter uma formação estendida, aprofundada. O que você pode falar disso? Hoje, eu respondi essa pergunta hoje também, porque a forma como ela foi feita veio até de uma forma, me ofendeu um pouco. Como se... Você acha que é importante o ator estudar? E eu, gente, como assim? É óbvio que é importante pra qualquer profissional. E o que a gente faz é uma profissão. E é óbvio que é importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, falam, gente, eu preciso ir pra casa, eu preciso estudar. Não, a gente passa o texto aqui, tamo na praia e tal, não sei o que. Eu falo, não, galera, parece fácil o que a gente faz, mas não é fácil. Eu acho muito importante, foi o que eu falei, as pessoas têm que ter o foco, entender das dificuldades, entender tudo o que envolve arte. Não é à toa que a gente tá aí há anos, ainda hoje, descobrindo formas diferentes de fazer arte, porque não existe uma fórmula numa receita de bolo, né? A gente vai, com o passar do tempo, ignorando teses antigas e mestres antigos, porque a gente tá vendo que tem coisas que não funcionam, tem coisas que modificam. Tô precisando daquela tia que fala, olha, tem que estudar. Mas é isso, e tem que ter a dedicação pra isso, e nunca quietar, porque tem que se descobrir. Porque quando a gente se acomoda, eu acho que não sei o que é. Alguma coisa dentro da gente dá um sabote, assim, natural. Porque nessa coisa de trabalho, 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 tem um momento que você para de descobrir, e você só tá preocupado com o efeito. E isso é um buraco. Se a gente entrar nessa, a gente vai se ferrar. Porque o ator tem que pesquisar sempre, e não pode se acomodar. Inclusive, é uma coisa que a gente tem importante falar e se colocar nesse lugar de desconforto, de sempre querer descobrir mais e mais e mais. Qual é a diferença de atuar no teatro e na televisão? Fora a parte técnica, que é outra coisa, a TV, o teatro, a gente tem o tempo do ensaio, e da descoberta cada dia, e da coisa do grupo, que é muito importante. A gente tem uma relação com um texto diferente. A novela é muito rápida, mas existe o lado bom da descoberta disso também. Você tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento. No teatro, depois, você... Óbvio que você tem que estar atento também, mas você já tem aquilo que você criou ali com a pessoa. A TV, às vezes, você cria no momento. Às vezes, você descobre ali, você pega o texto, você estuda sozinha, precisa estudar sozinha. Então, os dois lados têm uma coisa gostosa de descobrir. Você não pode também tirar essa coisa válida da televisão e falar, não, tem uma parte boa. É um estado de improviso há 24 horas. Você está sempre atento e descobrir como resolver. Texto de novela não é uma coisa fácil. Texto de novela é uma coisa que tem várias pegadinhas e você repete aquilo todo dia. Pode ficar cansativo, pode ficar chato. Como fazer aquilo diferente? Como fazer aquilo interessante? Essa coisa de ser muito natural também é uma dificuldade. E isso de estar com o outro, você tem que... As melhores cenas que eu fiz na TV... Não sei nem se faz sentido o que eu estava falando antes, mas foram as que eu menos estudei, porque eu ficava tão nervosa que eu tive que ficar tão... Ou que eu tinha mais medo. Eu falei, ferrou. Eu tinha uma cena que era uma briga. Eu ia para o bordel, a avó buscava e tal. Eu estava muito nervosa com aquela cena. Foi a cena mais importante da novela e foi a cena de mais carga com a Fernanda. E eu estava muito nervosa. Então eu falei, bom, eu tenho que estar com ela. Eu tenho que estar presente, porque senão eu estou ferrada. E é isso, é um estado de presença que tem que ter, tanto quanto tem que ter no teatro. Mas, enfim, tudo tem seu lado bom. Então é que a gente é ator nos dois lugares. Só que são formas diferentes de fazer aquilo e formas diferentes com lidar com a responsabilidade do que você está falando, com o público, que é completamente diferente. As pessoas escolhem. Esses dias uma menina falou isso para mim. Você quer ir ao teatro, escolhe. E é o teatro. Às vezes na televisão você liga. A primeira ela falou, você entra na minha casa, você me pedir? E eu falei, verdade. Eu vou entrar na casa dela e estou ali. Então você tem que ter essa responsabilidade, esse respeito também com quem está assistindo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. É bacana, muito bacana mesmo. Eu acho que é bom sublinhar, registrar e anunciar para todos a importância de uma garota como você, uma mulher jovem, empoderada e que está sempre em busca de fazer, renovar e falar para a galera, ter uma voz como a sua para o canal, para falar para essa galera que está começando, para falar para esse ator que está, sabe, lá em Cuiabá. É muito bacana, muito obrigada mesmo. Imagina, parabéns vocês pela iniciativa. Da forma que eu estou fazendo chegar, essa informação vocês também estão fazendo. E é importante a gente falar disso e é raro. Acho que eu nunca dei uma entrevista, eu nunca falei tanto assim sobre a nossa profissão. Geralmente eu dou dicas de cabelo. Para finalizar, realmente, a gente pede que o convidado sempre indique um amigo, um ator, um diretor, alguém que você acha que possa falar sobre a nossa profissão para essa galera que está começando. Eu tenho uma amiga que eu acho que é uma das grandes revelações da minha geração. É a Bela Piero. Ela estava na novela agora. A Bela arrebenta, ela mora aqui pertinho, inclusive. Ela tem uma visão muito correta da profissão. Ela tem uma entrega absurda. Eu acho que ela vai... E é uma mulher incrível também, é uma super empoderada e super política, está super engajada no momento que a gente está vivendo. Acho que ela vai dar um caldo. Obrigada, Giovana. Imagina, de nada. Falar sobre arte, para a galera que está começando e para os interessados em arte. Imagina, obrigada a você pelo convite. Isso foi o meu? Isso foi o meu. Vamos de novo. Giovana, primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. Segundamente, no caso, né? É, eu... Está, ó... É um canal sério? É um canal. Não.